Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como adicionar contato no WhatsApp e no celular Android, tá? Então basicamente você aqui na parte de conversa, você vai clicar aqui embaixo nesse ícone de conversa, clica, clicando já vão ser mostradas aqui algumas opções, você vai ver a opção aqui novo contato, você clica nessa opção e aqui agora a gente vai inserir os dados do contato que a gente quer adicionar, você pode colocar o nome da pessoa, eu vou colocar aqui mãe, coloco o nome, sobrenome só se você quiser, não precisa, é opcional, agora você coloca o telefone aqui, então coloca o código, tá? Por exemplo, se for 11, coloco 11, 76, 74, enfim, coloco o código e o número, eu vou digitar aqui, pronto, digitei, quando você digitar você já vai ver aí que a pessoa está no WhatsApp, tá? Então é só você clicar aqui agora na opção salvar, clica em salvar, espera um pouco, você adicionou mãe a sua lista de contatos, tá? E aqui agora já mostra o contato, tá? Mãe, que eu acabei de salvar, se eu quiser conversar com a pessoa é só clicar e vai abrir aqui a página do contato da pessoa. Então é isso aí pessoal, espero ter ajudado, quem queria saber como adicionar um contato, um número aí no WhatsApp e no celular Android, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.